Em um mundo onde as trevas reinam e o mal espreita nas sombras, um homem caminha na fina linha entre vingança e salvação. Dizem que vingança consome a alma. Mas e se for a única coisa entre a humanidade e a aniquilação total? Você não pode parar o corredor, Guaxili. A escuridão vai te consumir assim como consome tudo. Alguns demônios não podem ser domesticados. Alguns males não podem ser contidos. Mas eu vou queimar a sua para não sobrar nada além de cinzas. E aí A CIDADE NO BRASIL